Já sou a Ania Foga, e no vídeo de hoje, a Ania Foga vai jogar com vocês Color or Die. Você tá se perguntando, ô Ania, por que você vai jogar esse jogo de novo? Por que teve atualização? Se você não assistiu o primeiro vídeo desse jogo, o linkzinho vai estar no cardzinho aqui em cima, ok? Caso não esteja porque eu esqueci, é só você pesquisar e tá no canal. Acho que lança a semana retrasada. Eu não lembro. Mas eu quero descobrir o que teve nessa atualização, eu não vi nada sobre, eu só fiquei sabendo que atualizou, eu não sei de nada. Vamos descobrir o que mudou aqui. Até agora tá normal que eu vou ter que pegar aqui e tascar a corzinha pra fazer o negocinho e passar aqui, ó. Aí vai ter outro balde de tinta vermelha aqui. Até agora tá tudo normal, eu só vi a única diferença é que tem esses negócios aqui, que eu não sei o que é. O que é isso? É coisa pra comprar, exclusivo. Ah, agora tem dinheiro no jogo, o que é isso? Ah, não sei. Alguma coisa, eu não sei. Será que agora o branco tem um final diferente? Da última vez o branco era joga de novo. Tá, agora que eu sou vermelho, cadê o bicho? Tá muito mais escuro agora, não dá pra ver o bicho direito. O que eu tenho que fazer? Eu deixei mais um pincel. Tá muito mais silencioso. Antes ficava um monte de gente correndo de um lado pro outro, aí não dá tanto medo, porque você tá vendo as pessoas sendo felizes e tal. Olha o buracão. O bicho tá vindo até mim, cadê ele? Ah, ele ali, olha, ele é tortinho, olha antes. Ah, meu Deus, ele tá vindo. Tá vindo nada, regão. Cadê? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Meu Deus, que é uma pessoa na minha cabeça. Olá. Ah, ele tá atrás de mim. Meu Deus do céu, corre, moça. Onde eu tenho que ir? Não tem nenhuma cor assim aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê? Ah, aqui, ó, cor. Ele não tá nem me seguindo. O que eu tenho que pegar mesmo? Eu não lembro de nada. Eu joguei esses jogos esses dias e eu já não lembro o que eu tenho que fazer. Ó, tem um verde aqui. Eu preciso de uma porta vermelha. Alguém viu uma porta vermelha? Por favor, eu juro que eu não mordo. Não mordo a porta vermelha. Aê, os bichos não me pegam quando eu tô debaixo desses negócios elevados, né? Ele tá vindo dali. Se o cara correu dali, ele tá vindo dali. Bicho feio, você não pegar a Ania. Olha ele ali, meu Deus do céu. Ele quase pegou a Ania assim. Ai, meu Deus. Mas tá tudo bem. Ô, tá guardando o caixão aí, moço. Sai daqui. Ele foi embora. Corre, corre, corre. Ele tá vindo. Meu Deus do céu, que perigo. Moço, você poderia parar de ficar aqui? Obrigada. Ah, meu amor de Deus, moço. Deixa eu sair daqui. O que é esse aqui embaixo? Tá mostrando a minha vida? Eu perdi vida. Eu só tenho uma vida. Cadê minhas outras vidas? Porta laranja. Ah, tem uma porta aqui. Ah, achei outra. Nice. Achei a porta vermelha. Moço, você poderia sair daí pra eu poder ir ali na portinha fazer uma coisa muito saudável, né, amor? Eu juro que não é nada de mais. Olha ali, ele tá guardando o caixão, gente. Ele não deixa eu jogar. Oi, moço que tá do meu lado. Você também tá com medo e querendo passar ali? Porque eu tô. Mas ele tá ali, ó. Oi, tio. Tchau, tio. Como é que fica com medo do homem? O homem tá usando em circo. Parece otário. Olha que desgraçado. Eu vou te dar uma cor, moleque. Fique dentro. Ah, falha. Nossa, que desalmado. Eu vou tentar fugir. Nossa, sair correndo deu muito mais certo do que eu tentar ficar esperando ele parar. Por que eu vim aqui? Eu peguei agora esse trequinho aqui. Eu não correi nem nada, na real. Ele não tá deixando eu pegar. Por quê? Eu não consigo pegar. É possível. Eu peguei meia hora ali. Que jogo malvado. Eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Tchu, 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 tchu. Ah, eu sou muito boa. Ele nunca vai descobrir a minha forma. É por aqui. Aí a gente vira aqui, ó. Que vem pra cá. Aí daqui, a gente vem por aqui. E vira aqui, né? Ó, a gente pega mais um. Aí daqui. É aqui, ó. Eu sabia que eu sabia onde era. Eu sabia que eu sabia, sabia subir. Não falei que era ali. Meu Deus, que pessoa feia. Moço, você tá sofrendo? Você tá doente? Desculpa, isso é ruim. Agora eu peguei. Onde que é a ventilação? Isso parece que pode abrir uma ventilação. Mas onde que tá a ventilação? Deve ser por aqui. Eu tô sem cor. Como é que eu vou sair daqui? Eu sou alguém triste. Oi, tio. Você pode me levar nas costas pra algum canto é que você é meio alto. E você corre tão rápido. Ai, que pegadinha fofa. Eu vou seguir essa pessoa que ela sabe pra estar sabendo quando tá indo. Não é que ela sabe mesmo? Ai, ai. Ainda bem que eu segui ela. Eu ia pro canto totalmente oposto. Porque eu na minha cabeça já tinha passado aqui. O que que é isso? Uma porta nem um pouco suspeita. Vou entrar nela. Onde é que eu tô? Ah, parcozinho. Meu Deus, eu caí daqui já era. Eu vou direto pra Jesus Cristo. Pula. Pula, pula. Tô me sentindo em round 6. Ai, meu Deus, ela caiu. Só sobrou ane aqui, pessoal. Ruim. Agora que eu não quero cair mesmo. Você ouviu esse barulho? Que medo. Parecia um dinossauro. Tubarão misturado com robô. Não sei falar. Ó, agora eu sou laranjo. Não sou laranjo não, que eu tô preta ainda. Sou laranjo sim. Ó como eu sou linda. Ai, meu Deus, eu tô vendo nada. Ó o homem ali, ó. Eu vou ter que correr pra cá. O laranjo era aqui em algum canto. Agora qual canto é? Eu não sei. Porque tem muitos cantos aqui. É por aqui, certeza. Tá dignado. Ó, daqui a gente vem pra cá. Que eu tô com certeza que é por aqui. Não falei que eu sabia onde era. Óbvio que eu sabia que era aqui. Que jogo fácil. Ah, mas é amarelo. Que cor feia. Eu preferia ser rosa. Rosa é muito mais bonito, né? Temos que procurar o amarelo. Agora, onde tá o amarelo? Eu vou voltar tudo. Achamos azul. Uma porta. Não importa nada. Uma escada. Qual que é a escada? O que é isso? Parece que se alguma coisa secreta é um labirinto. É um caminho. Direita, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Não tem ideia do que é. Vamos correr por aqui. Acho que não é por aqui. Vamos por... Ai, que susto, pessoa verde. Horroroso. Ali é o vermelho. Ah, não. Eu votei tudo. Achei amarelo. Eu fiz só por causa da corzinha do clique. Vamos entrar agora. Ah, eu tô muito mais rápida dessa vez. O que é isso aqui? Eu preciso de um serrote. Eu não tenho um serrote. Vamos entrar aqui dentro. Oh, meu Deus. Que confusão. Como é que passa disso aqui? Que confuso. Eu tenho que vir aqui por cima? Isso é algum tipo de parque? Eu tenho que subir lá em cima? Manso, como? Isso é impossível. Eu não sou tão inteligente assim. Eu sei que parece e tal, mas... Meu Deus, eu não sei nem onde é que eu tô aqui dentro. Que confuso. Isso não parece uma obra de arte? Parece uma pintora isso aqui. É assim, ó. O pessoal fala que a prova tá fácil. A prova. Meu Deus, que confusão. Ah, que salafralha. Eles tão me seguindo. Eles tão deixando eu me ferrar sozinha. Eles tão me seguindo. Que cruéis. Nem pra eles irem na frente. Eu que tenho que ir. Mão de Deus. Ó, a gente sobe aqui. Eu tô quase chegando lá. Ah, que pessoal sacana. Seria muito melhor se isso aqui ficasse rodando. Que ideia, ó. Dei a ideia. A pessoa faz se ela quiser. Eu vou cair nisso aqui, não vou. Ai, que medo. Eu tô indo pro cantinho porque eu tô indo pela parede. Cheguei. Uh, alienígena tá aqui. Você é estranho. Qual cor que é você? Ah, você é verde. Vão tacar neon em mim. Ah, eu preciso de uma chave pra passar aqui. Eu não tenho mais essa chave. Vamos entrar nessa porta. Ah, ainda bem que eu tô presa. Eu achei que eu ia morrer agora. Ok, ok. O bicho não tá aqui. Ok. Onde que tem a porta, bicho? Vamos pra lá, baixinha. O bicho vai pegar. As patas do bicho tá aqui, então vamos por ali, ó. Vamos só esperar. Ainda bem que eu não fui por ali, porque ele veio por aqui, ó. Que medo. Sai daqui, você não tá me vendo. Você é esquizofrênico. Você vira aqui, aqui. Aí vai ter um negócio aqui, ó. Vai ter esse elevação aqui. Aí aqui do lado. Qual que eu me decorei? Eu sou boa em decoration. Eu peguei mais verde? Ah, não. É ciano. O que eu faço com ciano? Ô, bicho ali. Já vi um bicho também. O ciano ficava dentro de uma dessas portas assim, que é branca, né? Agora é qual das portas? Oh, é ali. Eu acertei de primeira. Olha como eu sou inteligente. Tô faltando a parte da inteligência. Eu sou uma pessoa só. Meu Deus, eu sou incrível. Eu sou muito boa. Eu sou espetacular. Oh, eu joguei tanto Roblox na minha vida, que eu fiquei pro play já. Oh, oh, oh. De primeira. Verde azulado. Esse é ciano, moço. Não existe isso de verde azulado. Eu sou roxa? Não, eu sou roxa. Peguei um quadrado. Vamos ter que voltar lá agora. Mas eu tô sem cor. Eu vou ter que voltar por aqui? A porta não me leva de volta? Leva, glória a Deus. Estou chegando com o meu triângulo pra botar ele aqui. Ah, abriu. Agora é só azul. Azul, azul. Mas o que atualizou? Até agora eu tô fazendo as mesmas coisas, não tô? Vamos ver se não é por aqui. Achei! Eu sabia que era aqui. Eu tava só brincando. Agora, eu peguei um serrote. Que também era uma das portas brancas. Onde ela tá, eu não sei. Eu tô sem cor. Que perigo, correndo aleatoriamente. Sem saber por onde eu tô indo sem cor. Eu podia muito morrer do nada. Vamos tentar passar por aqui? Eu não lembro se eu já vim por aqui. Era por aqui mesmo. É porque ele fica ali guardando o caixão. Eu provavelmente tava evitando esse campo aqui. Vamos. Ah, tinha uma tábua ali. Calma. Peguei a tábua. Uma ponte improvisada, talvez? Digo que não. O chão é lava. Que perigo. Ah, não. Eu gosto desse jogo. Mas quando é tão realista assim, eu não gosto. É perigoso. Agora eu sou roxo. Mas cadê a atualização? Eu já joguei isso daqui tudo. Eu tenho uma tábua. E eu sou roxa? Onde que era o roxo? Eu passei por ele tantas vezes. Ó, a gente vira aqui. Aqui tá o roxo. Sabia! Agora vamos subir. Que eu aradei aqui. Por que que é isso? Por que que tá tudo pinchado aqui? Peguei mais alguns. Só falta um. Onde que ele está? Ó, a gente bota aqui. Não sei por. Botei. Peguei o martelão. Martelo, martelão. Esse é o bonde do tigrão. Ai, não. Eu tô sem cor. Eu reparei isso agora. Onde que eu tenho que ir? Eu vou ir por aqui. Se o bicho tá ali é perigoso. Vamos esperar um pouco. Vá, 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 vá. Cheguei. Ó, a gente usa isso aqui. E agora eu sou rosa. A corzinha favorita da Ania. Se você gosta de rosa, comenta rosa. Se você não gosta, comenta também. Que aí eu vou fingir que você gosta. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Desculpa, pessoal. Eu fugi dele. Onde ele é? Onde era a porta rosa? Eu não lembro. Onde ele tá? Ele foi pra lá. Aqui, ó. Onde é que tinha que ir com essa chave mesmo? Eu não lembro. Não era naquele parco absurdo lá? Meu Deus, onde é que ele fica? Será que era aqui? Vamos ver se era aqui. Não é que não. É que é só o colorido mesmo. Será que é nessa porta? Aqui, ó. Essa esquisita. Não, não é nessa esquisita, né? Será que é do lado? É essa aqui. Eu acho que era nessa. Vamos subir tudo de novo nesse caos. Estamos chegando. Porta pouquíssimo. Mas ainda quero saber o que teve de atualização. Ok, 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 ok. Esse lugar aqui é uma atualização, na real. Eu não tinha isso aqui da última vez. Eu gostei. Achei assustador. Uh, dá medo. Se eu caí aqui, eu tô lascada. 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 É tipo na prova. Se você sabe que se você reprovar, você tá lascada. Então você faz o melhor pra você não reprovar. É tipo eu nesse jogo aqui. É muito difícil. Aqui, ó. Pá, 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 pá. O que tem atrás da porta? Ah, eu já tenho 12 desses, mas eu aceito. Ok. Será que agora a minha ganhou o jogo? Onde é que eu tô? É aqui, né? É aqui, nessa sala diferente esquisita. Oh, é igualzinho da última vez. Vamos até lá no final. É a mesma coisa que da última vez tem esses desenhos esquisitos e assustadores. Oh, luzinha. E um balde branco. E agora, o que eu vou ganhar? Olha aqui, ó. Nossa, ficou muito claro. Tem final! Da última vez que eu joguei, não tinha nada. Ah, quanta porta. Eu vou ir pra uma bequeron. Eu tenho que escolher uma? Unidunite salamemimbe. Vou escolher você. Um, dois, três. É esse aqui, ó. Ih, gente, acho que eu tô lascada. Ai, não. Três. Será que eu vou ganhar? Eu vou ficar rica. É você. Corre, 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 corre. Ele falou pra eu correr. Correndo, pelo amor de Deus, moça. Desculpa, eu não queria estar nessa situação, não. O jogo fez isso comigo. Eu só queria ir embora. Eu conheci minha família, minha casa, minha vida. Pelo amor de Deus, moça. Eu era uma pessoa tão feliz antes de conhecer você. Meu Deus, moça. Eu sou... Eu sou feliz. Eu sei que no jogo eu tô preta, mas eu sou uma pessoa feliz. Isso, eu juro. Cheguei. Continua correndo. Eu não vou parar, não. Porque tem um timerzinho ali embaixo que eu não sei pra que serve. Então eu vou ir embora e vou seguir minha vida. Meu Deus, eu tô vendo a luz. Eu acho que eu... Meu Deus, eu voltei. Por quê? Tá tudo bem. Se o jogo falou que eu voltei, eu voltei. Eu vou discutir por quê. Meu Deus. Corre, Ania. Corre, Ania. Ania, corre. Corre, corre, corre. Acelera, acelera. Periga, ele tá muito perto. Não. Tô chegando em algum canto. Cheguei. Outra porta, outra porta. Continua correndo. Meu Deus, a porta tá muito longe. Eu sei que morrer é algo muito legal assim, mas eu tô vendo a luz, só que muito longe. Eu vou chegar a tempo? Eu não tenho ideia se eu vou chegar a tempo. Eu acho que eu vou ser teleportada de novo, olha. Parece que eu... Eu corro, corro e não chego nunca. Eu voltei pra cá de novo. Tem um espincel no chão. Mas eu gostei. É bonito isso aqui. Não é bonito? Você não acha bonito? É bonito isso aqui. Eu me sinto que eu tô dentro de um quadro, de um quadrinho, alguma coisa. Olha, ele de cabeça pra baixo. Tadinho. Fofinho. Outra porta branca. E eu vou explodir. Onde é que eu tô? Uou, parece que é um PC gamer. O que é isso? Eu não vou chegar até lá a tempo. Parece um cabo, um carregador, uma tomada, um PC, uma bateria. O meu tempo acabou. Abriu. Eu escapei, mas parece que eu morri. Eu tô bem? Eu não sei o que aconteceu. Eu ganhei. Muito obrigada por terem gostado desse joguinho e pedindo pra eu voltar com ele. Não esqueça de deixar o seu likezinho e comentar rosa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. Tchau! Eu tava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o Wanderlei e veio da ideia errada. Ele ligou pra mim e fez a proposição.